Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Então, eu vim continuar o vídeo falando das samambaias hoje aqui do mato. Gente, é aqui, é na beira da estrada, aqui logo atrás da minha casa, né? Então, aqui, eu vim mostrar pra vocês essa samambaia. Olha que linda que ela é. E ela tá aqui nesse tronco. Eu consegui tirar uma mudinha aqui, quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês, tá? Eu quis mostrar pra vocês bem como ela é linda. Olha isso aqui. Que perfeição, né? Ela não se dá bem lá em casa, tá? Então, eu trouxe, levei só uma mudinha, mas mudinha é mesmo. Não levei pedaço porque ela é risoma. Pena que eu não encontro nenhum risoma aqui pra mostrar pra vocês. Mas ela é, deu uma mudinha e eu mostro lá em casa pra vocês, tá bom? Aqui no meio do mato, aonde você pisa, tem ou uma aranha, né? Cadê a dona aranha? Caiu. Aqui ela. Opa. Ou samambaias, né? Olha, samambaias pra todos os lados. Aqui, ali. Vamos saindo aqui do mato. Não é passeio no mato, tá, gente? É apenas que eu vim mostrar pra vocês as samambaias. Ali, olha, por ser úmido, né? Porque daí da estrada escorre a água. Então, pela umidade ali é cheio de samambaia. Deixa eu mostrar uma aqui. Vou andando com vocês. Tomara que dê tempo de eu mostrar de novo, né? Olha, samambaias. Não esquecendo do chaxim, que ele também, né? É uma das samambaias. Olha que bonito. Não é samambaia, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, a bromélia ali, florinda. Florinda não, ainda está na inflorescência, né? Bom, aqui, olha, já a minha casa é ali, ó. Vou mostrar mais algumas samambaias aqui. Olha, esse aqui é um tipo de samambaia. Aqui também, olha, é outro tipo. E ali é outro tipo, né? Então, vamos pra casa e o vídeo continua lá em casa. Aqui na frente de casa, olha o que os leitõezinhos, os porquinhos estão fazendo. Eles amam mexer assim, né? Fuçar. Aqui também eu vou entrar, eu vim de chinelo, né? Em vez de vim com tensapé. Queria mostrar pra vocês essa samambaia aqui. É um tipo de chaxim, que ela precisa, olha, lá em cima, ó. É um chaxim. Mas esse aqui também, ele vai se agarrando, ó. Ele vai se agarrando em outro chaxim ou outra árvore e vai liberando. E olha as folhas novas, elas são bem rosas. Bonitas, né? Essa aqui tem aqui na frente da minha casa. aqui eu tenho outro tipo de samambaia. Também ela é de risoma, também é do mato. Mas eu plantei ela com muito carinho. Essa daqui eu tirei, ela tava podre, né? Ela gosta muito dos tocos podres. E se eu não tô enganada, é esse tronco aqui, ó, que ela tava. E aí eu coloquei ela aqui e ela tá crescendo. Essa outra aqui tava num chaxim. Olha, eu nunca coloquei adubo. Agora eu resolvi colocar adubo. Olha, vocês estão vendo, né? Então, ela tá nesse chaxim e tá crescendo. É, lindona aqui. Ainda está com os brutinhos ainda se desenvolvendo. Olha o tamanho da folha dela. Gente, samambaia do mato. Aqui é o asplênio nativo. Então, ele tá bem detonado porque as lesmas amam esse asplênio. Não sei que sabor que tem, mas elas amam. Então, tá todo detonado, olha. Mas eu espero que ele se recupere e fique bonitão aqui. Olha isso. Aqui umas folhas mais novas, né? Esse aqui é o asplênio nativo. Então, ele demora mais pra se fazer e não é tão larga as folhas. Aqui eu tenho algumas também. Olha que legal esse musgo. Que legal, né? Mas, então, eu tô mostrando as samambaias. Aqui tem outro tipo. Acho que ali também... Não, tá murcho. Aqui, olha. Bonito, né? Cheio de samambaia. Essa aqui também, ela parece um chaxim. Não é daquela mesma. Essa daqui as folhas são repicadas. Olha, vocês podem ver mais, tipo, crespas, onduladas. Daquela que eu mostrei ali. Que eu fui ali no mato, tá? Não é mesmo. Essa daqui nasceu aqui. Eu não sei se ela é da mesma lá que eu tenho no vaso. Eu não tinha plantado ela, mas ela nasceu aqui. Na base do chaxim. E olha, ela tá indo. Olha que folha enorme que ela soltou aqui. E já tá soltando essas aqui. Olha que linda. Mas eu acredito que seja do mesmo que eu tenho no vaso. Mas eu não plantei ela aqui, tá, gente? Ela nasceu aqui e eu deixei ela aqui. Então, bora ver mais essa samambaia. Deixa eu ver. Aqui também tem um tipo de samambaia. Olha. Ela cresce também nos musgos. Olha. Essa daqui também. Ela parece que fica morta. Ela morre tempo de seca. Mas depois ela renova e fica bem bonita. Olha. Ela gosta de ficar nos troncos também. Ela é epífita. Olha isso daqui. Bonita, né? Mais algumas samambaias. Agora já estou aqui no pátio de casa, né? Os bichinhos já comeram. Essa daqui é a popular quebra-pedra. Então, se usava pra tomar chá, fazer chá, quando se tinha pedra no rim. Então, essa é a samambaia que eu conheço aqui, gente. Porque nos matos, né? No interior, na roça, se demora procurar recurso, né? E eu sei que essa daqui é uma das samambaias chamadas quebra-pedra por conta de ser medicinal. Se é, gente, eu não sei. Aqui tem mais uma nativa. Também estava no meio do tronco de uma árvore. Eu trouxe aqui. Ela pegou ano passado já. Ali eu tenho mais algumas. Não esquecendo, né? Do chaxim. Porque ele é uma das samambaias mais exuberantes que tem, né? Eu duvido quem não gosta de chaxim. Olha que lindo. Ali ainda estão se formando. Está brotando. Fica também muito lindo assim, sabe? O chaxim no meio da mata. Muito, muito ornamental, né, gente? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Mas então, bora lá pra ver mais samambaias. Essa daqui é a mesma que eu mostrei lá do mato. Que ela precisa se apoiar aqui, olha, pra crescer. Está vendo? Olha, ali ela já está começando se apoiar e está crescendo. Olha isso, que linda. As folhas rosas, meio salmão, assim, muito bonitas, né? Pessoal, eu não vou dar conta de terminar e fazer o replante nesse vídeo. Então, o substrato da samambaia vai ficar pro próximo vídeo, tá, gente? Essa samambaia aqui também, ela é mais ereta, ela não é pendente. Ela está num vaso grande aqui, porque ela é bem, é, também exuberante, assim, né? E ela também dá as folhas lisas, ó, é, crespas. Olha a diferença. E também dá as folhas lisas, tudo da mesma planta, né? Eu também acho ela muito bonita. Ela está agora também se desenvolvendo. Eu fiz a poda radical nela também. Coloquei, troquei de substrato. Troquei não, eu só cortei a lateral, né? E preenchi com, é, esterco curtido. Por isso que elas gostam disso. Então, inclusive, vou falar pra vocês no próximo vídeo. Essa aqui, é, ela é de metro também. Olha o brilho dessas folhas. Já mostrei pra vocês, essa samambaia, ela é, como eu já falei, de metro, né? Só que eu precisei fazer também a poda radical nela. Ela sofreu com a geada, inclusive, olha aqui, ó. Esse aqui já não brotou mais, né? É, na verdade, essa daqui ficou duas mudinhas só, olha isso. Três. Uma, duas, três, né? Gente, essa daqui, num dos vídeos que eu fiz o replante com vocês, essa daqui era enorme. Enorme, enorme, tinha muita muda. A geada veio e só sobrou isso, né? Então, agora, essa daqui é a paulistinha, tá? Só sobrou isso daqui. Vamos lá, né? Ver se eu consigo fazer com que ela se renove. Aqui, samabaias é o que mais tem, né? No meio das árvores, assim, então, ali caiu o tronquinho. Mas, enfim, né? Tem aqui, olha. Só que essa está, por falta de chuva, ela fica assim. Ela fica, ela se hidrata, fica bonitona, mas, de repente, três, quatro dias sem chuva, ela fica assim e não se dá bem no vaso. Então, ela está ali. Só para mostrar para vocês que samambaias aqui, eu sou rodeada de samambaias, né? Que também é uma feto grego, né? Essa aqui também é medicinal. Essa daqui eu sei porque eu tenho um livro de ervas medicinais. E essa daqui é medicinal, os brotos. Eu não sei para quê, mas os brotos do feto grego, que é samambaias, né? É feto, na verdade, mas o broto desse aqui eu sei que é medicinal. Está aqui nesse tronco também, olha, e crescendo bonito. Na verdade, gente, por todos os lados, eu tenho samambaias, tenho chaxim, tá? Ufa, não está fácil, né? Foi uma correria, né? Gente, essa daqui também é nativa. Estava naquele toco que eu comecei o vídeo, sabe? Estava no outro do lado. Essa aqui também é de rizoma, parecidíssima com a amazonense. Porém, ela é daqui desse mato. Eu não sei se veio algum esporo. Deixa eu ver se já tem aqui. Ó, se veio com algum esporo nas asas de algum passarinho, lagarto ou coisa do tipo. Ela estava também num tronco podre. Esse aqui é um chaxim antigo, vocês podem ver que ele também está podre. Olha aqui, ó. E engraçado, né? Chaxim para samambaia, quando o chaxim fica velho, ele fica ácido para samambaia, para orquídeas, né? Mas já para samambaia elas amam. Então, gente, essa é a renda que eu fiquei devendo, né? Que eu mostrei que está ali, ó, nas mudinhas, né? Então, essa é da mesma, é filhote. Eu creio que seja filhote dessas aqui. Olha, também já está enchendo de esporos, olha isso aqui. Olha, isso não são ovinhos, não são nada demais. Eles são esporos dessa mesma samambaia. E quando ela está madura e ela rompe essas casquinhas aqui, surge até a mão com o pó. Então, não sei se é da mesma que tem lá no chaxim também.